Foi tenso, mas deu certo! Não tinha chance de dar errado! Tá tremendo! O que é isso, comandante? Água com açúcar agora? Tchau, apartamento! Até o bom dia! Música Que comecem os jogos agora! Todas essas malinhas pequenas Dentro desse carrão! Ah, eu também vou colocar tudo certo! E aí? Você acha que vai conseguir? Olha, eu acho! É tudo uma questão de geometria! Depois de morar na Jube por 10 meses, eu acho que a gente consegue qualquer coisa! Vamos tentar! Baixar os pontos! Música Conseguiu colocar tudo dentro do carro! Agora eu só quero ver se esse carro vai sair do lugar! Porque olha isso! Rebaixado! Parabéns! Fechar a porta! Fechar a porta! Fechou! Música Música Dirigindo para Les Sables! Quanto tempo a gente vai demorar para chegar lá? 4 horas! 900 gramas! Música Nós estamos aqui na cidade de Les Sables! É onde é feito os catamarãs da Lagun! E nós vamos buscar a nossa nova casa hoje! A Joy! E a gente está muito animado! Nós esperamos por mais de um ano, né? Para esse momento e agora chegou! Bem mais de um ano! Quase 24 meses! E hoje, além de ser o dia da gente conhecer o nosso barco, nós vamos verificar todos os opcionais pedidos e dar aquela velejada teste para ver se está tudo ok! Coração Otamil! Música Chegou a grande hora da velejada teste aqui da Joy! Muda o capitão! Está lá fora olhando as amarras, tudo certinho! Acho que está morrendo o veneiro! E aí? Pensa essa primeira vez! Claro que eu não tenho ainda experiência com ele, nada, né? Então... Ele está soltando ali, eu vou jogar o outro na frente! Bom, já deixei até mais uns salvavidas aqui de reserva! Qualquer coisa eu me agarro nele! Música 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 Fica a boca seca! Fica a boca seca! Fica a boca seca! Momento tenso aqui do canal, mas o capitão está tirando de letra! Esse canal aqui de Les Sables é um pouquinho longo! Demora mais ou menos uns 20 minutos para sair e você tem que sair com o barco ligado, sem as velas, tem que andar mais ou menos 3 a 4 nós. Então é muito devagar para não ter perigo de você bater em ninguém, de não encalhar, não bater o barco, mas está tudo certo por enquanto! Eu, como marinheira de primeira viagem, não fazia ideia de que precisava de tudo isso! Para eu era só você entrar no barco e vamos embora! Mas quanta coisa você precisa fazer quando você comprar um? Você tem que testar tudo para ver se está tudo certinho! Dá um trabalhão, hein? Mas eu acho que é só no início isso, né? Depois, certo! Um! Ó! Abri aqui ó! Agora aqui ó! Vou começar a soltar devagarzinho! Tá vendo aqui que ela quase tem que ir na minha mão aqui ó! Aham! Bela! Check! Faltou uma! Faltou uma! Faltou uma! Faltou uma check aí! Mas pelo menos essa tá boa! Então aqui, para enrolar a catraca, vai soltando aí e eu vou puxando aqui! Faltou uma, Vai, vai yn de volta! Vai, vai! Foi ja só porobra! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí